O IBGE divulgou hoje os primeiros dados parciais sobre o censo em Santa Catarina. Detalhes ao vivo com o Ronaldo Penido. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Pouco mais de um milhão e meio de pessoas foram recenseadas em Santa Catarina até ontem, segundo o primeiro balanço divulgado pelo IBGE, o primeiro balanço do censo demográfico. No país, já foram entrevistadas pelos recenseadores pouco mais de 58 milhões e 291 mil habitantes. A coleta do censo teve início no dia 1º de agosto e a previsão de término é no dia 31 de outubro. Este é o primeiro censo demográfico que vai investigar a população quilombola no país. Até o momento, já foram contabilizadas aproximadamente 386 mil pessoas que fazem parte deste grupo. Já a população indígena, contabilizada até o momento, representa 450 mil pessoas. A maioria na região norte, com 45%. Na região sul, este público representa 3%. Voltamos ao estúdio do Bande Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite para você.